Você vai quase dormir, Kodão. Olha lá, Kodão. Kodão, Kodão, você tem que olhar pra câmera ali, ó. Kodão, Kodão, você tem que olhar pra câmera, Kodão. Kodão, pra câmera. Tá todo mundo te olhando, Kodão. Tá todo mundo te olhando. Gente, eu amato comigo. Eu sou fã do Kodão. Bom, gente, hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo. Esse é o segundo vídeo na série de banho, secagem e tosa. E esse, mais precisamente, é o vídeo da secagem. É, gente, eu vou mostrar pra vocês como é difícil secar este cachorro. Como vira um quilo de pelo voando, como se fosse de algodão. Bom, é o seguinte. Vai dar no meu batom, Kodão. Bom, gente, é o seguinte. Outro, Kodão. Cuidado com esses cabelos, é o seu, viu? Bom, é o seguinte. Secar um chau-chau, meu amigo, não é uma tarefa muito fácil. E eu deixei essa tarefa para o Thiago. Eu tenho um jeito que a gente sai fora, sabe? Porque... Só ajudar. Mudou, meu Deus. Mas eu fui boazinha, né? Eu ajudei ele. Eu ajudei. Ó. Fica com o vídeo. Roda o VT. Uh! Bom, nós reservamos este espaço aqui da minha área de serviço. Este aqui é o secador. Na verdade, se chama soprador. Tá? É um soprador que a gente liga aqui. Ele é bem forte mesmo. Ele faz um barulhão terrível. Estava guardado. Tem muito tempo que a gente não usa. Eu vou colocar ele nesta mesa. Bom, eu separei aqui algumas coisinhas que a gente usa. Que é essa escova. Às vezes, quando a gente está secando, a gente dá uma escovada nele com ela. E agora? Vamos secar, né? Que preguiça, mamãe! Que preguiça! Agora é o processo dos... Todo peludo aqui de baixo, ó. Todo peludo, né, Dan? Hã? Tô afim de se tomar banho, não. Porque depois tem que secar. Ele já sabe como é que é, ó. Ó. Pode ver. Tá assim, assim. E aí, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí